Chego a andar inteiro, atrás de ti para te ver Se acaso o tempo é dinheiro, serei pobre até morrer Se acaso o tempo é dinheiro, serei pobre até morrer Esta profunda tristeza que fica quando tu vais Não é amor, com certeza, com certeza é muito mais Não é amor, com certeza, com certeza é muito mais Gosto de ti com firmeza, embora pouco te beija Há tanta gente que reza e nunca vai na igreja Há tanta gente que reza e nunca vai à igreja Um segredo bem guardado, nem ao pão deves dizê-lo Mas se disseste em que não, não te esqueças de porê-lo Eu não te chamo senhor, tu não me és tão feio assim Ao teu lado, meu amor, não sou senhor a mim Ao teu lado, meu amor, não sou senhor a mim